O mundo está se acabando, velho. Estava muito bom pra malandro. Guerra rolando. Aqui as pessoas têm uma tensão, porque estão perto. No Brasil a gente não tem tensão nenhuma. Mas faz sabe o que? Piada. Meme. Brasileiro adora ser café com leite. Ninguém mexe com a gente. Não, ninguém mexe com a gente. Mas o que conforta as pessoas é o que me aflige. Eu fico pensando, por que que ninguém mexe com a gente? O que que eles estão sabendo que nós não estamos sabendo? Eu começo a me preocupar. Eu acho que os outros países olham pro Brasil e eles veem um menino brincando assim, ó. Tem como? Vamos atacar? Não, deixa o bichinho, ele tá brincando de motinha, deixa ele. Com medo, fui pesquisar, botei no Google. Poder de guerra do Brasil. Tive informações que nós temos bala para duas horas de guerra. Só pode ser uma estratégia. Porque eu vi no Twitter que autorizaram a compra de 35 mil unidades de Viagra para o Exército Brasileiro. Estratégia? Ah, meu filho, nós somos assim. Acabou a bala, caia na pica, meu irmão. E assim? Não venha não, viu? Não venha não. Não venha não. Não venha não. Obrigado.